e fala meus queridos seja muito bem-vindos a mais um vídeo também muito bem-vindos ao nosso canal no vídeo de hoje eu quero trazer para vocês aí coisas boas três pontos positivos da beta do IFC e consequentemente do IFC 24 aí para você tá bom mas antes não esquece de deixar o like se inscrever ativar o Sininho seguir a gente nas redes sociais Twitter Instagram e acompanhar o nosso grande parceiro Gustavo é o melhor preço do mercado tá bem atualizado e se quiser faça parte do grupo de trade do Gusta no IFC 24 beleza bom rapaziada vamos aí a começar a falar algumas coisas no vídeo de ontem eu trouxe um tema alguns temas né antes de ontem né desculpa foi o vídeo da terça-feira a falando algumas coisas sobre problemas que eu vi no jogo tá mas eu também vi pontos positivos em alguns itens os quais eu também acho que podem gerar problema e o primeiro ponto positivo na minha opinião são os play styles que apesar de eu achar que está ruim na beta se aí maneirar isso daí equilibrar vai ser muito bacana porque qual é a ideia do play style eu já falei para vocês que eu admiro muito a gameplay do e-football tá e não é futebol nem todos os jogadores fazem dribles porque porque não depende só da qualidade dele para driblar depende das características dele então por exemplo lá tem um drible do Neymar que que é um toque duplo que ele passa o pé em cima da bola que só ele alguns outros jogadores fazem tendo uma determinada quantidade de habilidades né que na verdade lá são características do jogador no FIFA né nós não temos isso hoje nós até temos né aquela parada do do chute de trivela e papapá mas nós não vemos isso como grande referência assim no jogo já no UFC aí trouxe essa ideia dos play styles que na minha opinião estão muito apelões como por exemplo eu falei da velocidade do Vinícius júnior né ele é muito rápido quando ativa lá o seu play style porém se aí souber para equilibrar o play style eu acho que vai ser bacana exatamente pelo fato de que você vai poder a escolher determinados jogadores que tenham play styles melhores com as características as quais você deseja que o seu time tenha tá bom então isso é interessante aí eu quero um time rápido então eu vou procurar jogadores nas pontas que tem uma característica de ser rápido como uma bala para jogar jogar do jeito que eu gosto de jogar então isso eu acho muito interessante porém é o que eu falo para vocês nós precisamos ver como é que isso vai estar no jogo então é um ponto que hoje eu acho que é um problema mas pode ser um ponto extremamente positivo no EA FC quando o jogo sair beleza outra coisa tá o segundo ponto aí que eu vejo de muito positivo no jogo eu acho que esse jogo ele traz aí para vocês rapaziada com a entrada ali do futebol feminino uma quantidade maior de cartas então eu acredito que os SBC eles devem ser um pouco mais fáceis né porque mesmo que você a não ser que aí aí faça alguma diferenciação coisa que eu não vi né então eu acho que teremos mais cartas para fazer SBC as mais cartas para farmar eu acho que isso vai acabar facilitando tá tanto os SBC quanto os desafios então eu espero que que nesse ponto aí e saiba aproveitar corretamente a inserção do futebol feminino e faça com que essas cartas possam dar sobrevida ao jogo ao invés de matar o jogo né e em determinadas situações eu acredito que ter essas cartas aí vai ajudar bastante principalmente no quesito a fazer SBC nós teremos mais opções às vezes você ficava muito preso em alguns jogadores isso aumentava muito mercado eu acho que agora o mercado vai ser um pouco mais equilibrado apesar de que nós precisamos ver como é que vão estar os pecs né porque dependendo de da quantidade de cartas que estarão saindo cartas boas nos pecs podem ser que o preço varia pode ser que tem uma variação maior no preço tá mas eu acredito que o fato de termos mais cartas com a inserção do futebol feminino aumenta a database eu acho que vai ficar mais fácil para fazer os SBCs beleza e vamos falar agora do último ponto positivo que eu levantei nesses três pontos positivos que não é menos importante do que os demais a eu acredito que o hiper motion pode ser no futuro bem próximo uma uma opção muito boa para melhoria da gameplay tá eu acredito que é aquilo que eu falo para vocês nós precisamos saber o que a EA quer fazer óbvio que se a gente pegar e não conseguir e não tiver uma resposta positiva se a EA não fizer exatamente aquilo que nós achamos que deve ser feito que é o mais provável né não vai adiantar nada mas eu acho que os recursos do hiper motion eles são muito bons e pegando um gancho nisso o jogo está muito imersivo né para você que gosta de jogar modos offline cara eu acho que o EA Sports FC ele vai atrair muita gente muita gente mesmo a principalmente a galera galera que talvez aí esteja órfã do pés né e tá sem Master League e quer jogar offline vai vir aí para o EA Sports FC então eu acredito que o hiper motion essas novas tecnologias gráficas junto com essa imersão do jogo podem ser muito positivas se bem trabalhados pela EA tá bom então essa é a minha opinião é sobre essas novidades e eu acho que se a EA Sports tiver um pouquinho de noção e fizer os ajustes corretos pode ser que nós tenhamos aí um jogo bom pelo menos no início E aí o que que você acha coloca aqui no campo de comentários também deixa aquele like se inscreve e continua acompanhando a gente beleza obrigado tamo junto um grande abraço fui